Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo, bem como a deputada Rita Camata, pelo requerimento e também agradecer pela função que me toca em ser relator desse acidente do AF-447. E dizer que me sinto satisfeito com a exposição dos demais. Primeiramente, quando fomos à França, naquela nossa missão oficial para ver a questão do transporte, fomos muito bem recebidos pela Air France e aqui também a gente percebe pela embaixada, pela Air France, todo o interesse em que tem em desvendar todos os mistérios relacionados a esse acidente e nos atender também, ligado à nossa comissão. Agora, eu sinto que o relatório, só com essa audiência, ainda não poderíamos finalizá-lo, claro, em decorrência até que o doutor Paul Louis Arcelanian citou aqui, ainda duas ou três etapas avante serão descritas, ligadas às investigações. Agora, também penso que foi prejudicado o relatório, em considerando a não presença do presidente da Associação das Famílias das Vítimas do voo, houve um problema de comunicação interno na nossa comissão que fez com que realmente essa pessoa não viesse. Mas eu creio que isso pode ser sanado e nós poderíamos ouvi-lo, se o senhor permitisse, no nosso grupo de trabalho, o presidente da Associação dos Familiários das Vítimas do voo 447. E também foi feita uma solicitação, claro, depois de ter sido aprovado, da presença também de uma pessoa da Polícia Federal. E foi dito que o representante do Ministério da Defesa já faria, às vezes, do representante da Polícia Federal. Eu não senti realmente contemplado, pela fala do Tenente Brigadeiro Ramon, realmente o que nós gostaríamos de ouvir da Polícia Federal, que tem feito um trabalho exaustivo nesse sentido. Então, também eu considero que o nosso grupo de trabalho terá que ouvir o representante da Polícia Federal nesse sentido das investigações. Então, em relação aos expositores aqui, eu teria umas 10 perguntas, pelo menos. Agora, eu prefiro dirigir por escrito, que eles nos respondam também, subsidiados com mais dados, que aqui eu acredito que eles não teriam. São dados realmente numéricos, ligados à questão das vítimas, ligados à questão de indenização, ligados a problemas mecânicos, enfim, então, a minha colocação seria nesse sentido. Então, o trabalho aqui, para mim, não é completo ainda, mas vamos adiantando. Obrigado, presidente. Muito bem.